Vou play story e baixa Olha essa rapariga o dano, velho Deus me livre, velho Oxi, o cara fizeram a Katarina, velho Esse riro do Kotoko da desgraça Riro de quem joga com a mão na bunda Porra, meu irmão Não, já vou deixar claro, velho Katarina é riro de quem joga com o dedo no cu Já tô falando, velho Porra, mano Esse comedor de grama vai jogar de Katarina Essa desgraça, boneco Kotoko dos infernos Olha isso, olha isso Porra, meu irmão Deus me livre, deleta isso, velho Porra Andar